E aí pessoal, beleza? Tamo te volto com mais um vídeo, Playstation! Então pessoal, vamos fazer a parte 2 da oferta e perdida da Playstation, bora lá? Bora! Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta, jogos e muito mais, links na descrição do vídeo. É isso aí pessoal, a primeira é Doom, de R$ 71,50 para R$ 17,87, desconto de 75%, hein? Bacana! Bora pro próximo? Eu não quero! Marvel vs Capcom Infinity, stand e... QUÊ? Stand... De R$ 179,99 por R$ 44,99, 75% de desconto, bora pro próximo? Battlefield 5, de R$ 198,00 por R$ 23,87, 88% de desconto, hein? Bacana! Bora pro próximo? Não! Vamos lá! 7 Days to Dear! Hi Lorena! De R$ 179,50 por R$ 44,87, hein? 75% de desconto, é muito bacana! Bora pro próximo? Vem aqui! Sniper Elite 4, de R$ 319,90 por R$ 31,99, um desconto de 90%, tá bacana, hein? Bora pro próximo? Esse aqui o pessoal vai gostar, hein? Vamos todo mundo junto! Metal Gear Solid 5, The Phantom Experience, de R$ 83,50 para R$ 25,05, um desconto de 70% e muito bacana, hein? Bora pro próximo? Cincão! Needs for Speed Deluxe Edition, de R$ 169,90 por R$ 33,98, 80% de desconto, hein? Muito bacana a promoção! Bora pro próximo? Cincão! Meio e 누구? É muito bacana, hein? Bora lá! Error Ramrez 2, de R$ 61,50 por R$ 15,37,75! 75% de desconto Muito bacana também Bora pro próximo Esse aí o pessoal vai gostar Oh meu Deus Que beleza Watchdog 1 mais Watchdog 2 Standard Edition De R$249,90 Por R$62,47 Economia de 75% de desconto Bora pro próximo É claro Então pessoal o próximo é Metro Renders Redex Eu não entendi o que ele falou De R$99,90 Por R$14,99 85% de desconto Muito bacana Agora vamos pro extra Vamos ver se o pessoal conhece esse jogo Mais ou menos Mais ou menos Ride that Revolver Esse é o primeiro Esse é do PS2 Ele tá com a promoção R$79,90 Por R$47,94 40% de desconto Esse é para o PS4 Não é do PS2 Ele começou lá Beleza É isso aí pessoal Eu vou deixar na descrição do vídeo Todos os links De todos os jogos Beleza Se você gostou do vídeo Dá joinha Compartilha Se inscreva no canal É nóis Alan Playstation Próximo 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 Próximo